Na alegria parecemos todos iguais. É nossa dor que nos torna únicos. No momento em que todos achavam que eu estava no auge, estava na verdade vivendo o pior momento da minha vida. Mas mesmo em meio ao sentimento de abandono, mesmo sem sentir sua presença, ainda assim, eu sabia que ele estava comigo. Eu não temerei Tu estás comigo Ele está comigo Eu não temerei Eu não temerei Tu és meu pastor Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei